Oi, meus amores! Tudo bem? Então, hoje a nossa aula mais especial. É uma aula dupla. Eu, a professora Andressa e a professora Eliana vamos falar um pouco sobre os tipos de sujeitos para vocês. Quero ver se vocês vão colocar um dia agora. Conteúdo super fácil. Né, Eliana? Com certeza? Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como a Andressa já falou, nós iremos conversar um pouquinho, trocar ideias sobre os tipos de sujeitos e relembrar esse assunto, tá bom? Espero que vocês gostem. Acompanhe a nossa aula. Fiquem ligados, hein? Peguem uma aguinha para se hidratar e vamos assistir a aula bem divertida. Nós vamos dividir as partes. Eu vou iniciar e depois a professora Andressa irá concluir a iguação. Tudo bem? Nós iremos falar sobre os elementos essenciais da oração. E aí, que elementos são esses? Nós vamos relembrar o sujeito do predicado. Tudo bem? O que seria o sujeito, pessoal? O sujeito é tudo aquilo do qual se diz alguma coisa. Ou seja, é aquele que pratica a ação expressa pelo cérebro. O sujeito tem como núcleo o quê? Um significativo ou um pronom. Vocês lembram o que é núcleo? Núcleo é aquela palavra principal do sujeito. É aquela palavra mais importante. Tudo bem? Já o predicado é tudo o que eu disse a respeito do sujeito. E tem como núcleo o quê? Um pronom. Tá? O meu predicado no núcleo sempre será um pronom. Tudo bem aí? Vamos praticar? Vamos relentar aqui nesses exemplos o sujeito e o predicado. Tudo bem? Olha só o meu tempo. As pessoas consomem produtos mais saudáveis. Eu estou falando de quem, pessoal? Eu estou falando das pessoas. Quem foi que praticou a ação expressa pelo cérebro? As pessoas. Logo, o sujeito será as pessoas. E o núcleo do meu sujeito? Ou seja, aquela palavra mais importante do sujeito. Aquela palavra que se é originada, a frase fica sem sentido. Quem é? Um substantivo, pessoas. Certo? Então, núcleo, pessoas. Agora, eu falei o quê sobre as pessoas? Eu falei que elas consomem produtos mais saudáveis. Então, tudo isso aqui será o meu predicado. E o núcleo desse predicado? Quem é? Um verbo consome. Lembrando que no meu predicado. Lembrando que no meu sujeito eu tenho um núcleo que pode ser um substantivo ou um pronom. No meu predicado eu também vou ter um núcleo. Só que o núcleo do meu predicado será sempre um perno. No caso aqui a palavra consome. Tudo bem? No exemplo 2. No exemplo 2. Nós temos os produtores orgânicos sem necessidade social e ambiental. O que eu vou fazer para achar o sujeito nessa oração? Eu vou analisar de quem eu estou falando e quem foi que praticou com essa ação verdade. Aí eu posso fazer até perguntinha de acordo com o contexto da nossa casa. Quem tem responsabilidade social e ambiental? Eu tenho como resposta quem? Os produtores orgânicos. Logo, os produtores orgânicos será o meu sujeito. Gente, o núcleo aqui é o sujeito antigo, produtores. E o predicado? O predicado é tudo que eu disse sobre os produtores orgânicos. Eu disse o quê? Eu disse que eles têm responsabilidade social e ambiental. Certo? Certo? Então, o restante da frase é o meu predicado. E eu tenho como núcleo o quê? O verbo. Esse verbo aqui, gente, tem. Vocês sabem dizer por que ele está com esse acento? Por quê? Porque ele está na terceira pessoa do plural. Certo? Ele tem. Então, ele está na terceira pessoa do plural. Se estivesse no singular, não deve entrar sem. Tudo bem? E aí, nós temos alguns tipos desse sujeito. Quais são eles? Nós temos cinco. Vamos lembrar? Nós temos sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Certo? Vamos falar agora sobre o sujeito simples. Lembrando que, para isso, vocês têm que, primeiro, identificá-lo. E aí, como é que eu vou fazer? Vamos analisar esses exemplos. Os meninos jogaram bola tarde. E aí, eu estou falando de quem? Quem praticou a ação zerbada? Quem jogou bola tarde? Os meninos. Logo, os meninos eram meu sujeito. Agora, como é que eu vou saber, professora, que tipo de sujeito é esse? Muito simples. Eu vou analisar quantos núcleos eu possuo aqui nesse sujeito. Eu já identifiquei, certo? Agora, eu vou ver quem é o núcleo desse sujeito. Quem é? O substantivo menos. Eu possuo apenas um núcleo. Se eu possuo apenas um núcleo, eu digo que esse sujeito é simples, certo? Nós temos ainda o sujeito composto. O que é o sujeito composto? O sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. Vamos analisar esse exemplo. Eu, os meninos e as meninas jogamos bola tarde. E aí, professora, como é que eu vou fazer para achar o sujeito? Novamente, né? Quem jogou bola tarde? Eu, os meninos e as meninas. Eu tenho quantos núcleos aqui, pessoal? Eu tenho o meu nome. Eu, eu tenho o substantivo meninos e eu tenho o substantivo meninas. Então, eu tenho três núcleos. Logo, esse sujeito caracteriza-se como sujeito composto. Viu como é fácil? E o predicado é o quê? O restante é o meu caso. Tudo que eu disse sobre o sujeito, tá bom? Nós temos ainda o sujeito oculto, que ele também pode ser chamado de desistente, implícito ou desilencial. Tá? Vocês podem encontrar essas quatro linguaturas, mas o sentido é o texto. Tudo bem? O sujeito oculto, olha isso. O oculto está escondido na frase. Não aparece, mas pela ação verbal, pelo contexto do verbo, eu consigo saber quem praticou a ação. Vamos analisar esse exemplo. Jogamos bola tarde toda. Jogamos, pessoal, está na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós não aparece aqui, aqui eu coloquei, tá gente? Só para vocês irem explicar. Mas lá no texto, ele já está escondido, não vai aparecer o pronome, tá bom? Então, aqui, nós já vamos só para tarde, certo? Sujeito oculto, por quê? Não apareceu, mas eu consegui saber através da ação verbal, que é de ordem. Certo? Agora eu trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos lá de cara. Vamos aí, por caso vocês realmente compreenderam esses trechos de sujeito. Vamos lá analisar a primeira frase. A primeira frase diz assim, minha irmã e eu caminhamos todos os dias. Quem caminha todos os dias? Minha irmã e eu. Aqui, nós já estamos observando que eu tenho dois núcleos. Não é verdade? Eu tenho irmã e tenho eu. Se eu possuo dois núcleos, esse sujeito é composto. Tudo bem? Eu predicado, caminhamos todos os dias. É o que eu disse, todos os dias. Certo? O outro exemplo. Perdi o povo. E aí, que tipo de sujeito é esse? Observe que aqui é o nome que está na primeira pessoa do singular. Qual é o pronome que corresponde à primeira pessoa do singular? O pronome eu. Não apareceu ali. Eu perdi o povo. Mas, pelo verbo eu preciso saber. Então, esse sujeito quase fica-se como ocuro. Certo? O outro exemplo. O mamar chegou sozinho na festa. E aí, quem chegou sozinho na festa? O mamar. Logo, vou mamar o sujeito. Mas, aí, que tipo de sujeito? Eu vou analisar o núcleo. Aquela palavra mais importante. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Esse substantivo próprio? Mamar. Logo, o sujeito classifica-se como simples. Porque eu consigo apenas um núcleo. E o predicado chegou sozinho à festa. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Um beijão. Fiquem com Deus. E agora, a professora Andressa vai continuar. Tudo bem? Então, meus amores. Porque ele não tem um contexto específico. Nós sabemos que alguém praticou aquela ação, mas a gente não consegue definir quem praticou essa ação. Então, toda vez que você não conseguir definir quem praticou essa ação no verbo, aquele autoral que eu ficava se refere, você vai dizer que você vai ter um sujeito indeterminado. Para eu ter um sujeito indeterminado, eu vou ter algumas regrinhas básicas. A primeira delas é o que? Quando eu tiver um sujeito indeterminado, eu vou ter um sujeito indeterminado. Estou na terminação A-L, P-R e L, mas não só tem os verbos infinitivos, serão verbos que estarão na forma infinitivo e impessoal, mas a professora ficou muito difícil, o que seria um verbo impessoal? Lá que voltou a portuguesa, o IN, esse IN aqui, ele é que vale o valor de negação, o valor de não, impessoal é aquele que se refere a uma pessoa especificamente, então se eu escutar, um NÃO e pessoa, vão ter o que? São verbos que não se referem a pessoas de forma específica, beleza? Vamos ao próximo Então, a primeira forma, a primeira alegrinha para eu classificar o verbo como um sujeito, como um sujeito indeterminado, é para o índice de indeterminação Esse índice de indeterminação, ele vai ser, ele vai verificar ele através da partícula C A partícula C na língua portuguesa, ela tem diversas questões, mas hoje, no caso do tipo de sujeito, para o sujeito indeterminado, ela vai ser um índice de indeterminação Então, para eu ter esse índice de indeterminação, eu vou ter verbos na terceira pessoa do singular, juntamente com essa partícula C Então, mais professoras, são qualquer verbos de gênero nenhum, serão apenas verbos intransitivos, que está lá no canal do álbum que vocês assistiram anteriormente, né? A videóloga fala sobre transitividade no cérebro, né? Então, verbos intransitivos serão a partícula C com verbos transitivos indiretos, a partícula C com verbos de ligação Então, eu pego essa classificação de verbos e jogo a a partícula C Daí eu vou ter um tipo de sujeito indeterminado Vejamos os exemplos Não se acorda alguém que está dormindo Nesse exemplo, a gente está bem à parte de você aqui Mas qual é o meu verbo? Às vezes, alguém falou que o meu verbo é acorda O verbo acorda, ele é um verbo intransitivo Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele não precisa, ele não exige um compramento para que ele tenha sentido Eu digo assim, eu acordei A minha mensagem, ela é repetida dessa forma Se eu disser, eu acordei todo mundo entende o que eu quero dizer Então, o verbo acordar, ele é um verbo intransitivo Ele não existe um compramento Por que? Ele sozinho, ele consegue passar a minha mensagem Então, eu tenho um verbo intransitivo E juntamente com a partícula C E, consequentemente, essa minha oração aqui Ela tem um tipo de sujeito que é? Um sujeito indeterminado Então, a primeira regrinha está a uso de indeterminação do sujeito Partícula C com verbos intransitivos Pega o verbo intransitivo Que é aquele que não precisa de compramento E junto com a partícula C Verbos intransitivos indiretos Observem Desconfiou-se da mensagem recebida Então, aqui eu pego o verbo Desconfiou-se Juntamente com a partícula de índice de indeterminação A partícula C Quem desconfia Desconfia de algo ou de alguma coisa Com certeza, você já veja que eu tenho aqui um verbo transitivo Porque ele sozinho, ele não tem um sentido completo Ele exige um complemento Então, para ele ser um transitivo indiretico Eu vou precisar Que ele se ligue ao creditado através da preposição Então, quando eu faço a minha pergunta ao verbo É, o verbo desconfiou Eu já vejo que na própria pergunta Se existe uma preposição Observem Quem desconfia Desconfia de algo ou de alguma coisa Então, o nome que nós temos aí é a preposição de Né? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto Ligado ao índice de indeterminação C Conceptamente, o meu sujeito aqui Ele é um sujeito indeterminado Então, eu vou ter, como é também Para o índice de indeterminação da partícula C Quando eu utilizar verbos de ligação A gente sabe que os verbos de ligação são aqueles verbos que a gente utiliza para ligar Uma característica ao sujeito Então, quando eu tiver um verbo de ligação Juntamente com a partícula C Eu vou ter um sujeito indeterminado Observem Ela se inscreve naquela época da escola Tenho aqui a partícula C E tenho o meu verbo Ela Que é um verbo de ligação Professora, quais são os verbos considerados os verbos de ligação? São os verbos de estar Aqueles verbos que indicam estar no C Característica do sujeito Então, em alguns momentos, em algumas situações Que não estão lá que eu gosto de colocar para vocês Eles vão funcionar como verbos de ligação Todas as vezes que eles estiverem Juntos com a partícula C Eles vão ser Aí eu vou ter um tipo de sujeito indeterminado O qual eu não sei O qual eu não sei E eu não consigo identificar quem Só para recapitular Então, uma das regras Para a indeterminação do sujeito Para que eu identifique Como o sujeito é um sujeito indeterminado É os verbos impessoais Juntamente com a partícula C Ou seja Veja uma terceira pessoa simular E não com a parte de você Uma coisa importante que eu tenho Falar para vocês É que para eu ter um sujeito indeterminado Eu preciso que a minha oração Ela não tenha um contexto específico Ela não consiga identificar a informação prévia Porque se ela tiver um contexto E tiver uma terceira pessoa Aí ele já vai ser um outro tipo de sujeito Não vai ser um sujeito indeterminado Vejamos a próxima regrinha para verbos Para sujeitos indeterminados Então, serão quando os verbos Estiverem uma terceira pessoa do por lá Mais uma vez Esse verbo Ele só vai indeterminar o sujeito Quando não tiver um contexto específico Uma informação prévia Se o meu verbo estiver dentro desse contexto Ele não vai ser um sujeito indeterminado Se não tiver uma informação prévia Não tem como eu ter um sujeito indeterminado Beleza? Então, observe Ontem quebraram a janela do meu quarto Cadê o verbo aqui? O verbo é Quebraram Quebraram Norma em que esse verbo Ele está ligado Na terceira pessoa do por lá Eu tenho aqui um contexto prévia Uma informação prévia Que determine quem quebrou a janela do meu quarto De jeito nenhum Eu sei que alguém quebrou a janela do meu quarto Mas eu não sei quem Né? Então, aqui eu tenho que tipo de sujeito Um sujeito indeterminado O sujeito ele vai ser indeterminado Quando eu te fizer o uso dos verbos Do infinitivo impessoal Como eu falei Eu anteriormente Com isso Dessa parte do vídeo O meu verbo Ele vai estar na forma infinitiva Quando ele não estiver conjugado Ou seja Ele não vai estar conjugado Quando ele estiver na terminação AR ER IR Aí ele não vai estar conjugado Ele vai estar na forma infinitiva Por exemplo Pular Cantar Dançar Brincar Amar Enfim E ele será impessoal Quando ele não se referir a uma pessoa De forma específica Beleza? Amar É sofrer Qual está o meu verbo aqui? Eu tenho um verbo muito infinitivo impessoal Amar Quando ele não está conjugado Então amar é sofrer Amar sofrer se refere a qualquer pessoa indistintamente Não se refere a uma pessoa específica Consequentemente O sujeito é o que? O sujeito indeterminado Fumar é prejudicial à saúde O verbo fumar ele está o que? Vai terminar em sua forma infinitiva Porque ele está terminando em a época Fumar é prejudicial à saúde de quem? De qualquer pessoa que fuma Beleza? Agora para terminar de complicar tudo Nós vamos ver o tipo de oração que não tem sujeito Então a pessoa pensa como assim A gente aprendeu em documentos nossos estudos Que para ser oração não tem sujeito É indicado, né? São elementos essenciais de uma oração, não é isso? Então se uma oração não tem sujeito, não tem oração? É, porque nós aprendemos ainda que para ser oração nós precisamos de férias, né? Então as orações sem sujeito são aquelas orações que vão ocorrer quando não existir um elemento ao qual o predicado se refere Então toda vez que eu não tiver um elemento ao qual o predicado vai se referir, né? Eu vou ter uma oração sem sujeito Para isso eu vou ter algumas regras específicas para que eu tenha essa determinação A primeira delas é estrutura, orações que se estruturam com verbos impessoais O que são verbos impessoais? São verbos que não se referem a ninguém seu ou a nenhuma pessoa específica do cliente, né? O hino, na língua portuguesa, como já mencionei, tem valor de negação E os pessoais são pessoas que não se referem a ninguém de forma específica Então, eles veem essas orações, além de ter esses verbos impessoais, eles não estão conjugados Na terceira pessoa da singular, nós vamos ter uma oração formada apenas por 3 de quadro E nós vamos ter ainda verbos que indicam fenômenos da natureza Aí nós vamos classificar, com base nessas regrinhas, a nossa oração é como tipo de uma oração sem sujeito Então, como eu disse, os verbos impessoais são aqueles verbos que não se referem a ninguém Os verbos impessoais mais cobrados é o verbo haver, fazer e ser Então, vejamos aqui alguns exemplos de oração sem sujeito com o verbo haver, né? E essa oração, a oração vai ser classificada com esse verbo com oração sem sujeito Quando esse verbo, ele estiver no sentido de existir, de acontecer ou de tanto tempo decorrer Vejamos, havia muitas pessoas Aqui eu tenho um exemplo que o verbo haver está no sentido de existir, existir em muitas pessoas Então, o verbo eu tenho um verbo, um pessoal que não vai se referir a ninguém, né? Então, eu tenho aqui uma oração sem sujeito com nada apenas por um pedicato No exemplo, dois docentos Em setembro, haverá uma palestra na cidade Esse haverá que ele está conjugado com o verbo impessoal Porque ele está no sentido de acontecer, que tem um decorrente, né? Ele se mudou há alguns anos, mais uma vez, o verbo há, sabe? No sentido de acontecer, né? De indicar um tempo que foi decorrente, que já passou, beleza? Então, esses são exemplos de orações sem sujeitos Então, nós vamos ver ainda, oração sem sujeito com o uso das locuções verbais Então, as minhas locuções verbais, para elas indicarem uma oração sem sujeito Nós temos algumas regras específicas A primeira delas é que O meu verbo principal, ele tem que ser um verbo impessoal Ele tem que ser o verbo haver, o verbo fazer ou o verbo ser E o verbo auxiliar que o acompanha, ele também não deve estar conjugado De jeito nenhum, observe No próximo ano, deverá haver novas oportunidades Notem que eu tenho aqui o verbo haver, no sentido de Quinto decorrido, de acontecer E eu tenho o verbo deverá, o verbo auxiliar Notem que ele também não está conjugado em nenhuma pessoa do discurso, beleza? Continuando Verbo fazer Verbo fazer também, no sentido de tempo decorrido No sentido de ele decorrer, se nós vamos usar a natureza Ele também será um verbo impessoal Observe aqui, por exemplo Já faz dois anos que não via Faz, está no sentido de quê? De tempo que aconteceu, o tempo decorrido Então, aqui eu tenho Em culpa de cada não se refere a nenhuma pessoa Eu não tenho nenhum sujeito A minha oração, ela vai se praticar com a minha oração O seu sujeito Amanhã vai fazer oito anos, se vocês não se visitarem Mas o preço deve fazer Ele não está conjugado Também está no sentido de tempo decorrido, né? E ele não se refere a nenhum sujeito ou nenhuma pessoa Mas uma vez eu tenho o coração sem sujeito Verbo que indicam fenômenos da natureza A natureza, como anoitecer, amanhecer, né? Baixo, ver, ahn, dentre outros Eles também vão indicar a ações sem sujeito Observe Chuveu muito a noite passada Chuveu, a ação de causada pela chuva Como fenômeno natural, né? Então, não se refere a nenhum sujeito A nenhuma pessoa, a nada, né? Eu entendo que uma oração sem sujeito Porque eu tenho o verbo Chuveu, que é um verbo que indica um fenômeno natural Apanheceu rapidamente Ontem, mais uma vez Eu tenho uma oração sem sujeito Porque eu tenho o verbo Indica fenômeno natural Fenômeno da natureza Agora a gente vai ver o quadro Resumindo tudo o que nós vimos Para as regras que indicam uma oração sem sujeito Observe Verbo, que é um verbo que indica um fenômeno natural Quando choveu, que é um verbo de alma Ele sempre levado a crescer Toda vez que eu tiver verbos assim Eu vou ter uma oração sem sujeito Verbo, o verbo abelho Quando ele estiver no sentido de existir Se ele estiver indicando um tempo transformido Eu também vou ter uma oração sem sujeito Quando eu tiver o verbo fazer Se ele está indicando esse tempo transformido Ou um tempo que indica o fenômeno da natureza Eu também terei uma oração sem sujeito Beleza? Agora eu tenho aqui Alguns enunciados Algumas orações Para que a gente possa praticar juntos Para ver se vocês realmente vão entender Esses conteúdos de sujeito determinado E de oração sem sujeito Vamos lá Bater no meu lugar A primeira coisa que eu tenho que fazer Para identificar o sujeito dentro de uma oração É achar o verbo Quem manda é o verbo O segredo está lá no verbo Eu achei o verbo Eu consegui identificar o sujeito Eu consegui identificar o preditar Qual está o verbo dessa oração? Bater Então, tem o verbo Bater Conjugar Na terceira pessoa do plural Ele não tem nenhum contexto Nenhuma informação prévia Então, eu não sei quem bateu no meu carro Eu sei que alguém bateu Que tipo de sujeito eu vou ter aqui? Eu vou ter um sujeito indeterminado Verbo da terceira pessoa Não tem um contexto prévio Não tem uma informação prévia Porque ele tem nenhum contexto Beleza? Então, eu vou ter um segundo A terceira pessoa Faz muitos anos que ele partiu Nós temos aqui o verbo Impessoal Verbo que não se refere a ninguém Que ele está evitando um tempo Transcorrido Que o tempo nem passou Consequentemente Eu vou ter aqui o que? A ser produtivo sem oração Sem sujeito Então, a primeira coisa Que eu vou fazer Para fazer essas Certificações Mas é identificar Boas Verbo Terceiro exemplo Nesse momento Começaram a ferir Nas mãos papais Começaram Quem começou a ferir? Não se sabe Não se sabe Se sabe que alguém se viu Mas não se sabe Quem Verbo Obrigado A terceira pessoa Do discurso Não tem um contexto prévio Não tem informação prévia Consequentemente Eu tenho sujeito indeterminado E o nosso último exemplo Esperanças haverá sempre Verbo haver no sentido de existir Né? Então, eu tenho aqui uma oração sem sujeito Então, meus amores Essa foi a nossa aula Nós duas Vamos estar acompanhando aqui Quem vai ficar em primeiro lugar, hein? Quem será? Quem aprendeu tudo? Um beijão a todos Tchau, gente!